Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um repolho cremoso ou creme de milho. Gente, fica maravilhoso! Aqui em casa é sucesso total! Todo mundo ama! Fica muito cremoso, com aquele queijinho gratinado em cima e é super fácil e rápido de fazer. Se você tá chegando agora no canal, deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, que é super importante para a gente. Vamos começar então a preparar essa delícia? Para fazer o nosso refogado, nós vamos usar uma cebola, três dentes de alho, um repolho médio, temperos, eu vou usar páprica, tomilho, pimenta do reino e sal a gosto. Para o creme de milho, nós vamos usar 250 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de amido de milho, uma lata de milho sem a água, 200 gramas de mussarela e sal a gosto. Vamos então começar cortando o nosso repolho. Vamos tirar essa parte mais dura do repolho. Vamos cortar então bem fininho o nosso repolho, tá? Então pessoal, eu já cortei a metade, a outra metade tá aqui, eu já vou higienizar essa parte, tá? Vou lavar, vou passar na centrífuga e aí vou fazer a mesma coisa com a outra metade. Gente, eu sempre higienizo com água e um pouquinho de vinagre, tá? Vamos agora juntar o restante do repolho. Parece muito, mas repolho murcha demais, gente. Vocês vão ver como fica, como o repolho reduz muito. Vamos então agora dar sequência na nossa receita. Vamos então colocar azeite, óleo, o que for da preferência de vocês, para a gente refogar o alho e a cebola. Então eu sempre coloco primeiro o alho, dou uma leve refogada e depois eu coloco a cebola. Levar ao fogo. E eu já mostro para vocês. Já demos então uma leve dourada no nosso alho. Acrescentamos a cebola. A cebola então já murchou. Vamos agora acrescentando aos poucos o repolho. Vamos mexendo. Aqui então nós temos os nossos temperos. Eu vou colocando aqui um pouco. Gente, eu não quero que esse repolho murche muito. Então para mim já está ótimo. Porque ele ainda vai depois cozinhar um pouquinho com creme de milho e ainda vai ao forno. Então eu já vou desligar. Para ele não murchar demais. Vamos colocar um pouquinho de salsinha. E agora nós vamos preparar então o creme de milho. E vamos reservar então agora, esperar. Então o creme de milho fica pronto para a gente poder dar sequência na nossa receita. Vamos então colocar o nosso milho sem a água. Creme de leite. O amido. Leite. E uma colherinha de chá de sal. O nosso creme de milho já está bem batido. O milho já está bem dissolvido. E a gente vai agora então acrescentar esse creme de milho no repolho. Vamos acrescentar então essa delícia. Gente, quando a gente faz, quando eu faço esse prato aqui em casa, o povo ama! Uma forma diferente de se comer repolho e fica delicioso. Vamos agora levar então para o fogo, para dar uma engrossadinha desse repolho. Para depois colocar então na travessa e levar para gratinar. Gente, a hora de provar o sal é agora. E agora começou a ferver. Vocês contem cinco minutinhos, tá? Não precisa muito tempo, porque ele vai acabar de encorpar no forno. Então já estou desligando, gente. Que já está ótimo. E agora a gente vai botar então no refratário para levar para o forno. Vamos colocar um pouquinho de salsinha por baixo. E depois mais um pouquinho de salsinha por cima. Mussarela. Eu estou colocando 200 gramas de mussarela. Vocês coloquem a quantidade que for do agrado de vocês, tá? É porque eu sou meio exagerada. Eu gosto com bastante mussarela. E vamos levar para o forno. Que já está pré-aquecido a 200 graus. Deve ficar aproximadamente uns 15 minutinhos. Gente, é só o tempo suficiente do queijo derreter e dar uma gratinadazinha. Gente, o meu forno é elétrico. Eu deixei 15 minutos normal. E depois eu liguei 5 minutos o dourador de cima. Vamos colocar então uma salsinha aqui para dar um colorido. Gente, o cheirinho que está vindo desse prato. É maravilhoso. Gente, vocês viram que receitinha fácil e rápida de fazer e vocês não têm noção de como é gostoso. Aqui em casa eu fico me pedindo para me fazer toda hora porque é muito gostoso. Fica super cremoso esse repolho. O sabor do creme de milho junto com aquela casquinha gratinada do queijo. É muito bom. Façam que com certeza vocês vão amar. Se você está chegando agora no canal e gosta de receitinhas práticas e gostosas, então deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações que é super importante para a gente. Obrigada a todos pela companhia. Beijinho no coração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?